Olá, a biblioterapia hoje traz Hilda Riste, essa poeta, escritora brasileira, uma guerreira, tem uma escrita forte, contundente, o universo simbólico dela é cheio de elementos, água, terra, ar, fogo, ela tem assim muita volúpia, muito desejo, trabalhou o desejo, foi um tema muito recorrente na obra de Hilda Riste e o poema de hoje trata justamente do sujeito naquele exato momento em que ele é tomado de paixão e que se vê quase que se perdendo para o novo, se diluindo, se desfazendo para se fazer em outra coisa, então ele trabalha muito situações novas de mudança, não necessariamente apenas a paixão com o sujeito, com o objeto de amor e amado, mas esse arrebatamento que existe quando o sujeito está prestes a se transformar a aflição de não ser amor, aquela que muitas filhas te deu, casou donzela e à noite se prepara e se adivinha objeto de amor, atenta e bela, aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera, a noite feito fera se avizinha, aflição de ser água em meio à terra e ter a face conturbada imóvel e a um só tempo múltipla e imóvel, não saber se se ausenta ou se te espera, a aflição de te amar se te comove e sendo água, amor, querer ser terra